Querendo saber o que vai ser hoje, né? Tá bom, então, lembra do vídeo anterior? Foi o vídeo que eu mostrei antes, que foi esse caminho de mesa, lembra? Então, dessa vez não vai ser isso. Vou fazer outro tapetinho bem fácil pra você, confeccionando o molde, porque eu vou ensinar vocês a fazerem o molde desse novo tapetinho, com o passadeiro, do jeito que você quiser, tá bom? Vou mandar uns beijinhos agora e uns beijinhos também no final do vídeo, porque tem muita gente, então muita gente me pedindo beijinho. Então, vou mandar hoje rapidinho, Arlete de Florianópolis, a Sônia Maria de Fortaleza, a Rosa Violante. Rosa, olha só, beijinho pra você, mas não esquenta com os haters não, tá bom? Deixa eles falarem o que eles quiserem, se aborrece com isso não, mas obrigada pela defesa, tá? Beijo. Ah, Odília, Maria, Odília, beijo pra você, tá bom? Fica chateada comigo não, mas eu mando sempre beijinho. Agora, vamos ao que interessa, porque tá bom a ver? Quer? Quer saber o que vai ser hoje? Então, vem, 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 vem. É o dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco apresentando pra mais um Passo a Passo. Então, vamos trabalhar com esse modelo aqui, ó, tá? Vou ensinar vocês a fazer esse molde. Cortei um tecido de 44 de largura por 74 de comprimento. Esse tecido meu aqui. Dobrei ele no meio, vinquei, tanto pra um lado quanto pro outro, tá? Aqui também. E vinquei. Fiz uma linha no meio, ó, tá? Nos dois meios fiz uma linha. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelo aqui. Vocês vão pegar uma folha de papel e traçar 12 centímetros de largura, tá? Ó, vou botar aqui. 12 centímetros de largura, porque esse modelo tem, ó, 12 de largura por 21 de comprimento por 3 aqui em cima. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 12. 12. Aqui tem 21 certinho, gente. Tá? Então, aqui tem 12. Vamos chegar aqui e dividir ao meio, ó. Já que aqui tem 12, metade de 12 é 6. Marquei 6. Vou contar 1,5 pra cá e 1,5 pra cá. Então, aqui significa, gente, que tem 3 centímetros. Tá? Dessa ponta aqui a essa ponta aqui. Eu puxo uma reta aqui, ó. Tá? Unindo aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. E aí vocês vão ter o molde dessa figura geométrica. Feito isso, gente. Ó, eu coloquei numa cartolina, um papel mais grosso. Tá? Aí vocês cortam, tá? E coloquem na folha. Tá aqui, ó. O desenho, ó. Tá vendo? Ó. Desenho certinho. Tá? Tem bichos que saem de cabeça e nem vão fazer isso aqui, né, gente? Então, vamos lá. Feito isso, gente, eu peguei o meu molde e desenhei aqui no meu tecido com a canetinha que apaga. Tá? Canetinha pra tecido. Apaga com ferro quente. Marquei o meu meio aqui, se aqui tem 12, meu meio é 6. Aqui tem 3, né, o meu meio é 1,5. Peguei a minha linha do meio, coloquei aqui e a outra linha lá em cima, ó. E fiz o desenho. A partir desse desenho, eu fui invertendo. Um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo. Tá? Aqui a mesma coisa. Pra cima, pra baixo. Aqui, fiz a mesma coisa, ó. No meio, desenhei meu primeiro e fui intercalando pra cima e pra baixo. Então, aqui está o desenho que eu vou fazer. Gente, tem duas maneiras de fazer isso aqui. Você pode fazer com o método patchwork, que é emendando os tecidos. Tá? Patchwork é a arte de emendar tecidos. Tá? Ou você pode fazer no patch-appliqué, que é você aplicando o tecido. Tá bom? Eu vou fazer esse aqui no patch-appliqué. Depois, se vocês quiserem, coloquem aí embaixo, perguntando, Cláudia, como é que faz no patchwork? Se tiver bastante pedido, aí eu ensino a fazer no patchwork. Tá bom? Vai ficar um pouco diferente desse. Por quê? Porque o patchwork vai diminuir a confecção do tecido, né? Depois que você for juntando, ele vai diminuir. Aqui não. Aqui o tecido vai ficar no seu tamanho original, que é 12 por 21. E do patchwork, não. Você vai perder 0,75 de cada lado e 0,75 para baixo. Para cima não, mas para baixo você vai perder também. Então, é um pouco diferente. Se vocês quiserem, coloquem aí embaixo o que eu faço para vocês. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, me seguir no Instagram. E quer falar comigo, acessa aqui embaixo, que tem meu telefone aqui embaixo, minhas páginas, está tudo aqui embaixo para vocês. Tá bom? Tem a minha página no Face, tem a minha página no Face, tem meu grupo no Face, tem o meu Instagram e tem o meu WhatsApp. Meu grupo de WhatsApp. Quem quiser, é só entrar aqui embaixo, tá? Então, vou cortar o tecido. Resolvi fazer assim, olha, intercalando essas cores aqui, ó. Ó. Tá? É o mesmo floral. Essa aqui, ó, está vendo, gente? Como é que você combina as cores, ó. Azul, coral, tá? Então, vou fazer com essas quatro cores aqui. Intercalando elas. É, um colorido, liso, colorido, liso, colorido, liso, colorido, liso, colorido. Tá? Não estou me preocupando se elas vão terminar iguais ou vão ter a mesma quantidade de cores. Tá? Para isso, eu ia ter que fazer a matemática aqui, dividir aqui o negócio. Vocês sabem que eu não tenho muita paciência para isso, né? Gente, cuidado. Se o tecido tiver desenho, cuidado para você não colocar um para cima e outro para baixo. Tá? Esse aqui tem desenho, mas tanto faz, porque ele é todo embaralhado, tá vendo? Então, não tem problema, assim, um sai para lá, outro sai para cá. Então, vocês prestem muito bem disso. Listras, para uma não ficar na horizontal, outra não ficar na vertical. Vocês têm que prestar muita atenção a isso. Então, eu vou cortar aqui e já mostro como é que eu vou compor isso para vocês. Fiz os cortes. Tá? Intercalei aqui, gente. Vocês podem fazer qualquer composição. Pode inverter esse com esse. Ó. Pode inverter esse com esse. Aí, depende do que você quer fazer, tá? Então, como eu já fiz aqui, eu resolvi fazer assim. Ó. Poderia ter invertido, mas vou fazer assim. Gostei mais. Como é que eu vou fazer isso? Eu não desenhei aqui embaixo? Eu fiz o desenho aqui embaixo, hein? Então, eu vou colar esse tecido aqui. Gente, esse tecido, ele tem que estar bem esticado, tá? Então, passe a ferro o seu tecido para ele ficar bem esticadinho, tá bom? Esse tecido de baixo aqui, gente, é um brim, tá? Aí, eu vou colocar aqui, como eu já fiz o desenho, né? Eu vou colocar a cola aqui. Gente, colou, já era, tá? Não é papel termocolante. Então, presta bem atenção, porque a partir do momento que você colar, secou, não tem como tirar, hein? Ó. Então, vamos lá colar aqui de acordo com o desenho que está aqui embaixo. Nós vamos colar aqui, ó. Viu? Aí. Voltar à infância, turma. Infância mesmo, ó. Brincar de colagem. Vou colocar aqui, cola nisso tudo. Certinho aqui, ó. Você pode começar por aqui ou começa por aqui, gente. Também pode, tá? Aí é tudo com vocês, porque o desenho já está aqui, ó. Então, não tem problema. Você pode começar aqui pelo meio, ó. E vai indo para as laterais. Tá? Ó. Então, vou colar tudo isso aqui, gente. Já mostro para vocês como é que nós vamos terminar esse trabalho. Colei. Agora, sobram esses pedaços aqui. Não sobrou, gente? Então, como aqui está cinza, então aqui tem que ser, né, a cor clara. Então, eu vou colocar um pedaço aqui, ó. Depois, eu acerto aqui de acordo com aqui, tá? Só vou colocar um pedaço aqui, ó. Colo aqui um pedaço. E depois, eu acerto aqui pelo lado de trás. Feito isso, gente. Nós temos que fazer um ponto aqui em volta. Para que não solte os fiapos aqui, ó. Então, você pode fazer um ponto caseado. Você pode fazer um ponto cheio. Ó. Pontinho caseado. Vou mostrar para vocês, ó. Pontinho caseado. Tá? Pontinho cheio. Que é um zigue-zague bem apertadinho, ó. Tá? É zigue-zague esse ponto aqui. Tá? Caseado. Também tem vários tamanhos de caseado. Você pode fazer até mesmo o próprio zigue-zague. Ou você pode fazer um outro ponto. Para deixar o trabalho bem mais bonito. Que é esse pontinho aqui, ó. Ele... Ao mesmo tempo que ele prende os dois tecidos, tá? Aqui ele está prendendo os dois tecidos de uma vez só. Aqui também está prendendo de uma vez só os dois tecidos. Tanto que está para cá, quanto que está para lá. Então, você pode optar por ponto que una os dois tecidos. Tá bom? Então, você pode fazer qualquer um desses pontos. Ou até mesmo, se preferir, também pode fazer a mão. Se você tiver uma boa mão aí, ó. Pode casear a mão. Também vai ficar bacana. Então, eu vou fazer um desses pontos aqui. E já mostro para vocês como é que ficou o babado. Bem, tu. Prendi tudo aqui, tá? Passei o pontinho. Olha como é que ficou atrás. Agora, eu peguei uma faixa de 4 centímetros de largura. Deixa eu só ver se é 4 mesmo. Isso. 4 centímetros de largura. E coloquei aqui, ó. A costura está aqui no meio, não tá? Então, coloquei ela rente à costura. E passei um pezinho de máquina. Agora, o que eu vou fazer? Vou para o ferro. Vou dobrar aqui, ó. E fazer esse detalhe aqui dentro, ó. E vou passar aqui, ó. Um ponto tanto do lado de lá, quanto um ponto do lado de cá. E fazer essa faixa aqui, ó. Passei a faixa aqui no meio. Agora, eu fiz faixas de 6 centímetros. Gente, quem quiser colocar um forro aqui embaixo, pode colocar. Corta agora, acerta o tecido e depois vamos para o acabamento. Tá? Quem não quiser, como eu não vou colocar, ó. Não vou colocar. Porque está bonito aqui embaixo. Então, não vou colocar. Vou colocar só o viés aqui em volta, ó. Como é que eu vou fazer, ó. Lado do avesso. Cortei uma faixa de 6 centímetros. Vou colocar aqui, ó. Uma desse lado aqui. Tá? E uma desse lado aqui. Gente, isso aqui é preto. Preto, não sei lá se tem direito, se tem do avesso. Não vou ficar me procurando avesso disso aqui não, tá? Ó. Um pé de máquina aqui. Vou passar aqui um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. E já mostro para vocês como é que a gente finaliza esse viés aqui. Muito fácil, gente. Uma mão com açúcar, hein? Turma, não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like. E lá no meu Instagram também, se inscrever. Tem meu grupo também no Facebook. Tem meu grupo também no WhatsApp. Está tudo aqui embaixo, gente. É só vocês acessarem aqui embaixo que tem a relação de tudo. Tudo, tudo, tudo. Até se você quiser comprar os meus produtos, também tem aqui embaixo. Dá uma olhadinha, tá? Vou passar isso aqui na máquina. Passei. Ó, as duas faixas costuradas. Vou virar agora. E aqui, ó. Nós vamos virar para fazer o acabamento. Que vai ficar, gente, mais ou menos da mesma largura daqui, ó. Tá? Bate no ferro, ó. E passa o pontinho que você quiser aqui. Pode ser o ponto reto, o ponto de zigue-zague, o ponto de bordado. O ponto que você quiser. Depois você vem e acerta aqui, ó. Vamos acertar aqui. Para vocês verem aqui como é que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou passar isso aqui na máquina e já volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse final aqui e esse acabamento, tá? Preço aqui, vamos fazer o acabamento do lado de cá agora. Ó, a faixa tem que transpassar um pouco para o lado de cá e aqui, para a gente poder fazer o acabamento, tá? Então, do lado do avesso, ó. Vamos passar um pé de máquina aqui. E aqui, ó. Um pé de máquina. Nesse lado aqui, gente, nós vamos fazer uma costura de um centímetro... Uma costura não, gente. Desculpa. Nós vamos fazer uma linha de um centímetro de largura, tá? Porque para ficar desse jeito aqui, ó, mais largo, nós temos que fazer com que essa parte aqui fique reta. Então, o que vai para dentro aqui é esse um centímetro aqui que a gente vai bater no ferro, ó. Aqui, ó. Nós vamos bater o ferro assim, porque aí quando a gente dobrar, ó, vou simular para vocês, ó. Foi aqui. E fizemos aqui um pé de máquina, ó. Viramos. Vamos para o ferro. Vamos dobrar esse um centímetro aqui, ó, e bater no ferro. Quando ele já estiver todo batido, gente, nós vamos, ó, dobrar essa parte aqui para dentro. E virar para cá. Aí vai ficar tudo da mesma largura, tá vendo? Uma mão com açúcar, não é, gente? Ó aqui que belezinha. O que você fizer do lado de cá, você vai fazer do lado de lá e lá embaixo. Então, ó. Passou aqui o pézinho de máquina. Recapitulando. Pézinho de máquina. Fez aqui, desse lado que vai ficar para o forro. Uma barrinha de um centímetro. Vai bater no ferro, sabe? Primeiro costura aqui. Costurou aqui? Beleza. Vai para o ferro. Bate aqui, ó. Essa costura todinha aqui. Tá? Aqui, depois que você bateu, vai virar isso tudinho aqui para dentro. Ó. Está tudo batidinho, bonitinho, ó. E vai dobrar para cá. E vai passar a costura. Fez aqui, faz aqui e lá na parte de baixo. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. Já é lindo. E vendei mais um trabalho para você. Gostaram do passo a passo? Aprendeu como é que faz aquela forma geométrica? Não é fácil, gente? É só pegar um pedaço de papel e desenhar. Gostaram? Gostaram? Então, gente, olha só. Quer participar dos meus grupos? Seja do WhatsApp ou do Facebook. Tem aqui embaixo o link. É só clicar que te manda lá. Quer ver o preço dos meus trabalhos? Quer ver tudo direitinho? Tem o link aqui embaixo. Quer comprar meus moldes? Tem o link aqui embaixo. Quer comprar minha calculadora fácil de artesanato? Tem aqui embaixo. Tem tudo aqui embaixo. Gente, dá uma bizorada. Dá uma bizorada, bizorada. E dá uma olhadinha aqui embaixo, tá bom? Vamos aos beijinhos rapidinho. É assim, ó. Vá para o Facebook, tá? Porque não podemos demorar com isso. Então, vamos lá. Marlene de Juatuba. Você não tem que ficar em Juatuba, Marlene. Você me colocou, tá? A Terezinha de Lorena, São Paulo. A Maria Cunha de Anápolis, Goiás. E, 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 Maria Lourdes, de Chá, Boticabal, São Paulo. Beijinho no coração de vocês. E continue colocando aqui embaixo a cidade e o estado que vocês estão falando, para eu saber se eu estou pegando o Brasil inteiro. Ó, porque eu estou internacional, tá? Tem Portugal, tem Espanha, tem até a Croácia, gente. Eu estou no hemisfério todo. Eu estou no Brasil inteiro e no mundo todo. Aqui na América do Sul, no Equador, no Peru, no Chile. Ó, estou internacional. Um espetáculo. Beijos para vocês que moram em outro país que não seja o Brasil. Muitos beijos para vocês, tá bom? E obrigada pela companhia. Principalmente de Portugal e Espanha, tá? É, então, vamos lá. Vamos saber como é que ficou aquele trabalho? Quando eu achar, né, gente? Espera aí, espera aí. Se perdeu aqui. É, já achei o meu trabalho. Ó, não deixa de me seguir lá no Instagram, ó. Arroba, até me reclutando pelasco. Estou lá esperando por vocês. Gente, vamos lá. Me segue lá no Instagram. Compartilhe isso aqui também. Dê like, se inscreve, toca o sino. Faz tudo o que tem que fazer, gente. E animação, alegria para cima, tá? Nada de ficar triste, não. Vamos trabalhar com muita alegria no coração, tá bom? Então, vamos lá. Olha como é que ficou o meu floral, tá vendo? Vocês podiam ter intercalado isso aqui, entendeu? Podem fazer bem colorido, assim, intercalando, em vez de fazer assim, ó. Azul, azul, floral, floral, combinando, tá? Ó, o viés que eu coloquei, que eu ensinei vocês como fazer esse viés que fica bacana, tá vendo? Ó, uma borda mais larga que sai do tradicional viés contrado. É que é prático, né? É, pois é. Eu adoro viés contrado, mas de vez em quando me dá vontade de fazer um viés assim, é bem diferente, tá? Quem quiser, dá uma olhadinha nos meus cartas ou agora na página final, que tem também outras formas de colocar viés. É isso aí, né, turma? Vou ficando por aqui, um beijo, um marido, no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu volto!